Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Albano Macedo, ele que é engenheiro e astrólogo oficial da Pax, com a gente há 40 anos, ele hoje vai falar sobre a visão astrológica de Satya Yuga. No dia 27 de fevereiro de 2014, um raio de luz veio até o planeta, em dois lugares ao mesmo tempo, Mount Shasta na Califórnia, que é o foco de luz do bem-amado mestre Sanger May, e Arunachala na Índia, no sul da Índia, que é a montanha de iluminação de Ramana Maharishi. E ali iniciou-se a era da luz Satya Yuga, até me arrepia, de acordo com as palavras do bem-amado mestre Sanger May. Então, como esse domingo agora, dia 27 de fevereiro, nós vamos celebrar oito anos de Satya Yuga, o Albano hoje vai fazer um paralelo entre o mapa astral de 2014 e agora de 2022. E eu quero convidá-los também para duas vivências imperdíveis com o Albano. A primeira é na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, 19h30. É uma vivência gratuita, só que você tem que entrar lá no link para se inscrever. Ele vai estar falando sobre Urano, o senhor das mudanças, mocinho ou vilão. Participem, é gratuito, segunda-feira, 28 de fevereiro, 19h30. E no dia 5 de março, que é um sábado, da 1 da tarde, às 7 da noite, das 13h às 19h, o Albano vai fazer um aulão de astrologia. Para você que quer aprender astrologia do zero, é esse e é o dia. Então, inscreva-se logo, que é para você ter vários descontos. Vocês têm várias explicações em todas as nossas mídias sociais, inclusive no IGTV aqui do astral e o momento que a gente está vivendo. Porque somando, dá a energia 8, que é a realização no mundo da matéria, esse ano de 2022. Tudo bom, Albano? Ótimo, hein? Adorei. O quê? Iluminação. Adorei. Muito bom. Obrigado. Deu uma mudada aqui, que houve uma necessidade de alterações, eu já aproveitei e já fiz outras mudanças. Adorei. Muito bom, muito legal. Caiu uma chuva com raio, trovão, agora parou, até saiu só. Não teve nem arco-íris hoje ainda. Bom, tudo bem. Agora deve ser um cenário aí. Aqui estão umas piscadas, aqui estão umas piscadas que é o suficiente para derrubar a internet ou derrubar alguma coisa, mas aí pisca e volta. Tá bom, então vamos aí, estamos no ar. Beijinhos da tecnologia, segura aí a linha. É, eu resolvi colocar essa luzinha de fundo assim, porque como tinha uma luz muito forte e para atrapalhar o ambiente geral, então eu acabei adotando aqui uma adaptação. Tô lindo, adorei. Tô muito bom. Que legal. Então agora, acabando de ver um post da semente, como é, plantando sementes, né, lá de Monte Asta, tá levando agora, né? Que lindo. Levando. É, a Luciana tava lá ontem e hoje, tá levando. Você vê, ela esteve lá na semana passada, tava maior sol, né, tava calor. Ela até me telefonou ontem, ela me mandou um recado. Tô aqui em cima na montanha, você quer ver a neve? Eu falei, é claro. Ontem foi o aniversário do Giuseppe, o filho dela. Ontem. Eles foram celebrar lá em Monte Asta. Nada como morar na Califórnia. Você pega o carro, sobe cinco horas de estrava, você tá na montanha. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Me falaram que era para compartilhar aqui, é isso mesmo? Quando a gente entra na... Para compartilhar o quê? Não sei. Me falaram que quando a gente entra na live era para eu jogar o aviãozinho aí para as pessoas que querem participar, que nunca ficam sabendo. Não sei como que funciona. Eu também não entendo nada. Então, eu vou deixar de lado aqui, porque as pessoas falam, não, quando você entrar com a Carmen, manda um aviãozinho para mim, que eu quero saber, que eu quero participar. Eu falei, puxa, eu não sei como que funciona isso. Tô vendo um monte de aviãozinho aqui, então, quem sabe, vamos ver. Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Mande os aviõezinhos. Pronto. Mas, então, Carmen, a gente tem aí umas entradas energéticas muito legais, comemorativas, né? E você estava fazendo o prefácio agora há pouco antes de eu entrar, estava te escutando. E é incrível como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem. Nossa, gente, eu tomo um susto cada vez que eu escuto que fazem oito anos. Oito anos da Era da Luz, não é uma loucura? Parece que realmente foi agora, recente, né? Está indo muito acelerado. Pois é, dia 27 de fevereiro. É um dia muito especial, dia 27 de fevereiro, porque, além de ser aniversário do meu filho, é o dia do aniversário do Eric. Do Eric? Que legal! E eu acho que era do nosso amigo Eric também, né? Sim, o Eric Burgundy, exatamente. Que, aliás, o Eric, o nome do meu filho, para quem não sabe, tem a inspiração no Eric, que nós conhecemos um cara que tocava uma harpa celta maravilhoso, né? Um cara de outro planeta, maravilhoso. E também faz aniversário no mesmo dia, né? É verdade, é verdade. 27 de fevereiro. Pois é. E essa entrada de luz, né, Carmen, fazendo um paralelo com o assunto de hoje, né? Fazendo um paralelo com a astrologia, Ela é, assim, sempre é muito surpreendente, né? Sempre é muito surpreendente quando a gente analisa as cartas astrológicas e quando a gente analisa os aspectos astrológicos. E esse ano, em particular, eu sei que você, todo ano, comemora esse momento, né? Sim. Aliás, deixa eu te fazer um parênteses. Se eu não me engano, foi nessa época do ano que você foi, pela primeira vez, a Manchester, quando você morava em Los Angeles? Eu fui em fevereiro, 14 de fevereiro de 2018. É, porque levava, você tem uma história que eu vou até pedir pra você contar essa história, porque essa história sempre todo mundo gosta, né? Eu acho muito legal. Eu sou sempre um cara que provoca a situação e vai tirar do baú algumas histórias da Carmen, né? Então, pra não perder o padrão, eu acho que seria legal você falar de quando você foi chamada pra ir pro lado de fora, lá, e que tava muito frio. E você falou, mas eu tenho que ir mesmo, tal. Então, eu morava em Los Angeles, eu fiquei um ano em Los Angeles, e eu frequentava um tempo maçom, o pessoal do tempo maçom me convidou pra ir passar um final de semana numa montanha. E de Los Angeles são 14 horas de estrada, né? De São Francisco, onde a Luciana mora, são 5, mas de Los Angeles são 14. Então, a gente subiu 14 horas de estrada e alugaram lá uma casa, e eu fiquei no quarto com a Rona, que depois veio falar na nossa conferência, entre o outro na USP, que você também conheceu, e outras mais, enfim. E tava levando muito, acordei às 6 da manhã, tô acordando cedo, né? Tava levando muito São Germain no quarto, falou, olha, sai da casa que eu quero falar com você. E eu falei, tá frio e tá nevando, eu não gosto de frio. Eu falei, já que você tá no meu quarto, você pode falar aqui mesmo. Ele falou, mas você precisa sair, que eu preciso te mostrar um lugar. E aí, até me arrepia, eu coloquei todos os casacos, mais um cobertor em cima, saí e levava. Quando eu olhei, era essa montanha, Mount Shasta, que eu nem sabia que existia. Fiquei descrito naquele dia, 14 de fevereiro de 28. Aí, só que, até me emociona, em cima da montanha, eu vi o templo de luz, aonde eu vou todo dia, quando eu durmo, né? Quando eu desdobro, quando eu vou dormir. Desde criança, eu encontro esse espírito, que eu não sabia que era São Germain, eu fiquei sabendo anos depois. E aí, a gente conversa, tem energia forte, tem um cálice dourado, tem uma mesa redonda de cristal, tem uma série de símbolos, tem vários espíritos que voam, tem um monte de energia lá. E aí, ele me falou assim, olha, aqui é que a gente se empolga. E eu quero que você volte todo ano, aqui na montanha, dia 13 de agosto. E eu quero que você organize uma conferência, uma lua cheia do mês de touro, naquele ano de 28, foi 1, 2 e 3 de maio. E você só pode voltar para o Brasil duas semanas antes da conferência. Tá bom, é subindo. Ok, entrei na casa, falei, bom, vou esperar um horário decente para eu ligar na minha família, porque 6 da manhã da Califórnia era 1 da manhã aqui no Brasil. Esperei passar o tempo, no final do dia lá, eu liguei, conversei com meu pai, no telefone, com a minha mãe, na extensão. Falei, olha, San Janin apareceu, o lugar que eu vou toda madrugada, quando eu durmo, é essa montanha que eu estou. Ele pediu para eu voltar aqui todo ano, dia 13 de agosto, mas ele quer que organize uma conferência internacional em maio. Era 14 de fevereiro de 28. Na lua cheia de vesacto, vai cair 1, 2 e 3 de maio. Aí meu pai falou, mas conferência não faz com o telefone. Eu falei, é, mas eu só posso voltar para o Brasil duas semanas antes. Eu falei, olha, ele falou que era para a gente começar a falar o que ele vai dar o direcionamento. Se começar a funcionar, você continua, senão você para. Ele, ó, tá bom, se é assim simples, eu toco. E aí foi assim, aí todo o direcionamento foi via telefone. Aí eu conheci pessoas maravilhosas que vieram comigo, vieram 11 estrangeiros comigo, né? E para aquela primeira conferência, palestrantes, organização, tocando piano, cantando. Quem fez o nosso logotipo, que também já está nos planos de luz, o querido e amado Jim Podais, porque o sonho dele era trabalhar na Disney. E ele conseguiu, ele foi um grande diretor na Disney. E simplesmente se sentiu mal e saiu fora do planeta há poucos anos atrás. Todos nós temos a hora de chegar e de sair, né? Deus dá vida e retira a vida, enfim. Mas foi um momento muito forte, né? Porque Mão Chá está ali e eu tenho retornado quase todos os anos. Dois anos eu não fui antes da pandemia e agora esses dois anos durante a pandemia que nós não estivermos fisicamente lá. Mas a Luciana tem estado, o André Moss, que eu acabei conhecendo, como todo mundo da família Pax, que descobriu a Pax durante a pandemia. Foi nos representar em 2020, no primeiro ano da pandemia lá em Mão Chá está. E Mão Chá está tem esse poder, né? E aí que eu, meu corpo não funciona muito no frio nem na época. Mas o mestre pediu para voltar sempre em agosto. Mas naquele dia ele pediu a organização da Conferência de Metafísica e nós fizemos 23 conferências. E o Albano também participou fazendo palestras, de uma forma brilhante, mostrando astrologicamente qual era o aspecto do céu. Então essa é a minha história com o mestre. Então, pois é. Eu gosto sempre de trazer aqui, de alguma forma, nesse espaço, você falando um pouco sobre você. Porque você fala com todo mundo, fala de todo mundo. E você tem muita informação para passar e aí passa. E aí as pessoas não ficam sabendo, né? Então fica aí mais uma historinha da Carmen, né? Da história toda, né? Da parte e tudo mais. Então, Carmen, como eu estava falando, né? Então essa questão da entrada de luz no planeta, tão especial, que há oito anos atrás, que realmente, quando você começou a falar que eram oito anos, eu falei, meu Deus, já passou tudo isso. E então, retomando, astrologicamente falando, do ponto de vista da carta astrológica, a gente sempre fica muito fascinado com a forma como as coisas se interagem, né? E não é diferente esse ano. Esse ano a gente tem aí outros aspectos acontecendo no dia 27 de fevereiro, com essa nova data, né? Todo ano esse período é um período muito importante. Como eu brinquei aqui falando, que além do aniversário do Eric, meu filho, é um dia super especial. E é legal a gente, assim como falar de um aniversário, seja qual for o aniversário, tanto de nascimento como de check-out, como a Carmen gosta de falar, é importante a gente celebrar, porque ele é um período anual importante. Ele é um ciclo anual. E essa marca, dessa data, ela se repete dentro de um ciclo solar. Então é sempre muito importante as celebrações, os agradecimentos, ou o cerimonial de cada situação importante da vida da gente. seja um casamento, nascimento, o que for, né? Então é muito importante isso. Fazendo esse parênteses, trazendo para a realidade astrológica, falando muito, a gente está vivendo esse ano um aspecto fabuloso, que é a união, vou mostrar daqui a pouco na tela aqui, o Júpiter se alinhando ao Sol, né? E essa união do Sol e o Júpiter no signo de Peixes já é um prenúncio, já é um avant-premier do que vem pela frente da grande conjunção que vai ocorrer entre Júpiter e Netuno no signo de Peixes e Março. Esse é um aspecto muito grande, muito forte, que tem um significado astrológico muito intenso e ao mesmo tempo longo. A última vez que ocorreu em signo de Peixes foi há 166 anos atrás. E havia todo o movimento religioso, Lutero, a gente teve uma série de movimentações, de mudanças na parte religiosa, que é a energia que driva muito Peixes, e o Netuno, e o Júpiter. Esses dois planetas, eles são irmãos, astrologicamente falando. Na Idade Média, quando se conhecia Netuno, o Peixes era regido por Júpiter. Portanto, Júpiter é um planeta que está muito em afinidade com Peixes, não só Sagitário, mas em Peixes também pela Astrologia Clássica. E essa afinidade traz um sentimento espiritual carregado de força. Então, esse ano, a gente pode esperar que esse oitavo ano de aniversário após a primeira abertura energética vai ser muito especial, muito diferente de todos esses outros sete anos no meio. Ou seja, oito anos atrás houve o fluxo muito intenso e esse ano, de novo, retoma de uma forma muito intensa, carregado de potencial, potencial energético, de elevar espiritualmente as pessoas, a humanidade. Essa energia de Peixes, veja, aconteceu a 27 de fevereiro e 27 de fevereiro é a energia em que o Sol está transitando por Peixes. Todo ano, essa energia, então, está, de alguma forma, irradiando a espiritualidade nas pessoas. Então, não foi por acaso que, há oito anos atrás, esse raio desceu nessas duas montanhas sagradas, exatamente na energia pisciana e o meu computador deu, pegou o próprio aqui a tela. Então, o que a gente pode esperar? Hoje, em particular, aliás, vou até passar aqui e já virar aqui a página, fazer uma mágica aqui, peraí, mágica e a mágica acontecendo, o que acontece aqui? A gente tem Marte e Vênus, isso aqui é a carta astrológica de hoje, exatamente de agora, deixa eu colocar aqui, de agora, ascendente nosso, saindo em leão. Então, para quem quer saber astrologia, para quem gosta de astrologia, hoje em dia está muito simples, porque a gente tem software, inclusive, esse é um dos temas do nosso aulão de astrologia que a Karen falou há pouco. É muito fácil as pessoas agora levantarem a carta natal, seja para qualquer situação, que eu vou mostrar isso como o aulão da astrologia. Então, Marte e Vênus estão em conjunção no signo de Capricórnio, até final de março. E esse aspecto aqui em Capricórnio traz uma força muito grande de realização, de materialidade das coisas. E veja como que é interessante, essa força de Marte e Vênus em Capricórnio se alinha muito à unegia de peixes, de Netuno, que está aqui. Então, Netuno e o próprio Marte e Vênus estão recebendo uma força super grande, já agora, já agora, de toda essa intensidade espiritual que as pessoas estão vivenciando. Então, isso faz, desse período, não só dia 27 de fevereiro, mas todo esse mês e todo o começo de março inteiro, ainda com a lua nova que vai acontecer logo, logo, no signo de peixes, carregadíssimo, carregadíssimo de energia que potencialmente podemos utilizar. Então, eu vou avançar aqui nos dias, chegar aqui no dia 27 de fevereiro, e aqui a gente encontra exatamente os planetas como eles estão no dia. Veja que o Sol está a 9 graus e peixes e o Júpiter a 13 graus e peixes, o que torna isso um aspecto astrológico de conjunção, união de forças. E ele se alinha de uma forma angular com o Urano, que está em todo, de 60 graus, chama-se cestil. E esse ângulo é extremamente forte e poderoso de manifestação, não só dessa espiritualidade, mas de que forma? De uma forma uraniana, que é algo ligado a aquário, da revolução, da forma pensamento. Então, nós podemos esperar que essa energia que nós estamos recebendo traz um forte potencial de mudarmos o nosso mindset, mudarmos a nossa forma de enxergar a espiritualidade, e, puxa vida, foi até legal eu colocar isso agora sem querer, pedindo para a Carmen contar a sua história com a chegada em Monte Jasta e ter descoberto o contato com o CGM como foi e tudo mais, para mostrar até agora que como é simples, ok, é simples, porém, não é para todo mundo num dado momento, tem um momento certo, de essa conexão com o mundo espiritual, com essa conexão com o mundo metafísico, e que agora está fortíssimo, está carregado de energia para que isso aconteça de uma forma maciça, a quantidade de gente que pode estar recebendo isso de uma forma intensa. Então, para mim, agora ficou um pouco claro por que até que essa, sei lá, por que eu falei para comentar sobre isso, porque a gente está carregado de vibrações que podem levar todos nós a essa conexão espiritual. Ah, puxa vida, Carmen Albano, puxa, como que eu faço isso? Como a Carmen sempre fala, o plano espiritual é muito simples, não requer muitas coisas, é o coração verdadeiro, é aquela centelha divina aberta, e a conexão com uma oração um Pai Nosso simples é o suficiente para você fazer a conexão e receber o download que você precisa deles na hora, certo? Então, esse processo de download que eu falo, que eu brinco, ela pode ser por um sopro de uma inspiração, pode ser um amigo que vem dar uma ideia para você, pode ser você meditando, andando nua, e esse processo ele vai estar muito, muito forte esse período todo, esse ano em particular, nesse período agora de fevereiro, com essa entrada de luz que comemora oito anos da vinda dessa vibração que estartou esse processo, talvez desses oito anos que ocorreram todos os dias 27 de fevereiro, esse seja o mais interessante do ponto de vista potencial, né? Por que que eu falo potencial? Eu digo potencial porque a astrologia ela é sempre uma energia em potencial, basta você usar essa energia. Então, como eu digo, faço o mapa astrológico de muitas pessoas, a pessoa está buscando emprego, e falo, o momento é fabuloso para isso, você está em um período fantástico, e a pessoa fala, puxa, que legal, então eu vou sentar e vou ficar assistindo televisão. Óbvio que não vai acontecer nada, né? A pessoa tem que ir lá, mandar o currículo e fazer a busca. Nesse potencial, talvez, a primeira contagem que a pessoa fizer, pum, ela conseguiu o emprego. Por quê? Porque o cenário está muito favorável, mas veja, antes disso, está favorável em potencial. Isso é muito importante que as pessoas saibam que depende da ação que a gente faz, depende da forma como você age no momento certo, na hora certa. O inverso também. Às vezes, a gente tenta, tenta, tenta fazer uma coisa num determinado período que é, sei lá, é que nem a gente falou de Monchasta está nevando. Você não vai querer ficar lá de biquíni tomando sol, porque você não vai conseguir mesmo, né? Tem um momento certo para isso, tem um momento para você ficar lá com o céu aberto, tomando sol, se glosear com aquela cor maravilhosa só, só a montanha pode dar, e você não vai poder fazer isso na neve. Então, assim também é a nossa vida. Em um dado momento, a gente fica batendo na tecla de dar, de, ah, eu quero viajar, vou fazer tal coisa, e o cenário não está favorável. E aí você passa por situações um pouco difíceis. Ah, ok, eu fiz, eu realizei. Legal, né? Às vezes, a gente tem que se superar mesmo em dados momentos para isso realmente... Agora, quando a gente tem cenários mais favoráveis e age de acordo com o cenário, é muito melhor, os resultados vêm com muito mais facilidade. E é aí que a gente usa a maestria da astrologia a nosso favor, não contra, né? Não contra, a gente usa a nosso favor. então você toma sol na hora que tem que tomar, fica escondido na caverna que nem os ursos no gelo no inverno na hora que tem que ficar e assim vamos indo de acordo com os aspectos planetários. E a natureza é tão maravilhosa que ela mostra isso pelas estações do ano. As estações do ano vão mostrando isso. Quando a gente olha para a energia da primavera e a primavera que entra o ano novo astrológico e a primavera do hemisfério norte porque tem um efeito da terra em que a terra as energias vêm do polo norte para o polo sul então portanto essa influência planetária tem essa predominância para quem assistiu a Disney como a Carmen comentou aqui o Bambi que é a cena fabulosa do Bambi quando ele sai do inverno e vê a plantinha nascendo essa primavera a gente sente isso no ano novo astrológico quando entra a energia do Ares daquela força que vem com tudo da natureza então quem é observador da natureza já está praticando astrologia de alguma forma já está usando a astrologia de uma forma super simples como os astrólogos da época das cavernas faziam era assim que eles faziam o uso da astrologia chegamos a uma posição em que temos software temos condições para que a gente possa usar isso e aí eu quero permitir fazer um convite eu vou estar falando na segunda-feira no dia 28 numa live aberta falando sobre um planeta específico chamado Urano Urano é o senhor das grandes mudanças e será que ele é mocinho ou será que ele é vilão? qual que é a expectativa que a gente pode ter de uma grande mudança que Urano provoca na nossa vida? a gente vai ver isso na segunda-feira nessa live aberta embora ela seja aberta a gente precisa ter os números de assentos controlados porque tem uma limitação de vagas então se inscrevam é de graça mas tem que se inscrever e vamos ter no sábado no dia 5 de março na semana seguinte um aulão que a gente já editou ele algum tempo atrás foi um grande sucesso inclusive o André que mora que mora em Miami e que fez essa conexão com com a Montiasta participou desse aulão e outras tantas pessoas participaram onde eu tenho a oportunidade de dar uma aula de astrologia completa de um curso básico de astrologia em um dia é intenso começa se não me engano vai ser meio dia termina às sete mas passa rápido uma da tarde uma da tarde isso a gente já começa a se esquentar começa já a se esquentar meio dia mas começa a uma e vai até às sete da noite óbvio que recheado de muita diversão muita risada muita informações sérias e isso passa assim voando e as pessoas ainda querem mais depois de sete horas ainda o pessoal quer continuar mas é fantástico porque é uma chance de você montar o seu mapa astrológico montar o mapa astrológico de quem você quiser então você vai ter a chance de saber como montar o mapa eu dou um link de um software gratuito para que a pessoa possa levantar o mapa e fazer com isso uso lógico os preliminares e o fundamento para que ela saiba tirar um bom proveito de um mapa astrológico e a partir daí quem sabe ela ser uma astróloga ou se desenvolver nessa área que a gente está aí há 30 anos ajudando através da Pax através de todas as áreas que as pessoas busquem o melhor dela então voltando um pouco aqui a questão do que a gente está falando da entrada de luz dessa entrada de energia pisciana ela faz a gente ter uma reflexão extremamente forte sobre a energia de espiritualidade só que tem um ponto muito importante nessa época desse ano que é o nódulo norte o nódulo norte para quem está nos acompanhando vai lembrar que eu comentei que ela saiu da energia de gêmeos e foi para touro o nódulo norte ele é um cruzamento entre o eixo da Terra e da Lua desculpa da Lua e do Sol então eles se encontram quando eles se encontram essa órbita esse ponto magnético chama nódulo norte e o outro oposto é o nódulo sul esses dois pontos eles são que nem o nó né nódulo nó o que é o nó é um ponto de encontro é um ponto de conexão passou por touro agora recentemente fez com que a energia da gente transforme e mude de direcionamento porque esse é o objetivo do nódulo norte é como se fosse uma tabuleta dizendo olha aqui é o norte aqui é o norte lá no nosso mapa tem esse ponto chamado nódulo norte e ele indica qual é o caminho das pessoas e da humanidade e ele foi para touro e essa mudança mexeu com o eixo touro escorpião de transformação de mudança de valores mudança de valores olha gente como que traz grandes mensagens mudança de valores mudança de posicionamento energia espiritualizada do júpiter com sol passando agora é elevando a carga energética desse fluxo divino que está caindo para nós com o júpiter e netuno em peixes tudo isso se converge numa grande esfera energética que nos proporciona ter insights ter capacidade de conexões com pessoas onde os valores foram mudados e esses valores foram agora colocados em posição diferente então a gente encontra isso em que lugar em todos os lugares a nível coletivo a nível individual a nível familiar então as conexões as parcerias estão muito favoráveis e que parcerias são essas são parcerias onde é lógico que para qualquer parceria as afinidades elas têm que existir elas têm que ter uma sintonia mas agora ela fica mais visível ainda quando você pega as parcerias onde os valores estão muito muito juntos é óbvio que qualquer parceria para ter parceria os valores tem que estar iguais tem que estar semelhantes tem que ter uma uma comunhão de valores e ideias para que a coisa ande e está muito favorável por conta de toda essa carga de vibração espiritual eu acho muito bacana esse trabalho simples porém muito forte de estar mandando as mensagens do Monte Chasta parece que não mas isso nos convida nos convida nos remete a uma reflexão mesmo que remota e essa é a mágica do Urano da tecnologia de levar a gente para um outro mundo um outro mundo onde a gente pode resgatar aquela essência nossa então que fantástico a Carmen sempre falou eu vou arrumar um jeito de ir lá para trazer o disco voador aqui para todo mundo da Pax ir para lá e para lá Carmen acho que você já está fazendo isso a gente não percebeu acho que você já está fazendo você já conseguiu isso mas eu ainda preciso dessa nave para levar fisicamente olha é outro mundo aquilo é outra dimensão mas eu fico feliz que a Luciana pode estar lá e ela nos transporta até lá porque quando ela entra ao vivo quando ela grava um vídeo e a gente assiste é como se todos mesmo as pessoas que nunca nem souberam da existência da montanha a energia e a natureza até me arrepia eu sou suspeita é tão exuberante que você sente aquela força você sente a evolução né exatamente eu fico fascinado por todo esse universo que a gente está passando porque a gente está exercitando parece que não mas a gente está exercitando a mudança do mundo físico a gente está transcendendo o mundo tridimensional para um outro mundo a gente está indo para uma outra dimensão sem a gente perceber transcendendo o tempo e o espaço a gente transcende como você sempre colocava no curso em milagres você quer estar no Havaí já fecha os olhos já visualiza o Havaí e pronto você já está lá simples assim o simples assim até acontecer é o exercício da humanidade é o processo que a gente está passando por aqui mas olha os caminhos que a tecnologia inclusive já está ajudando televisão primeiro foi o rádio depois foi a televisão agora a internet e agora está chegando o metaverso onde você bota o óculos virtual e você vai ter uma história da revolução francesa você está no meio da revolução francesa vivenciando e olhando para as pessoas dentro do mundo olha que louco as escolas daqui a um tempo essas escolas vão ensinar a história dessa forma a pessoa bota o óculos virtual e está dentro da revolução francesa agora eu quero ver como que estava sei lá a descoberta do Brasil e você bota o óculos e você está no meio do Brasil da época dos índios isso é uma realidade virtual que está acontecendo isso é fato gente isso já existe isso já existe vai refletir nas escolas isso está vindo de forma de joguinho isso está vindo de forma de entretenimento mas já para a área educacional e para a área corporativa isso já está acontecendo o cara vai botar um óculos e ele vai estar dentro do seu corpo para fazer a operação do teu coração do teu pulmão olha que louco isso já é uma realidade as pessoas já estão trabalhando nisso então esse mundo que a gente está falando agora desse mundo metafísico que agora falou meta-universo que o Zuckerberg da Facebook resgatou mas ele resgatou uma coisa que lá atrás já estava há algum tempo acontecendo que era esse processo os joguinhos ajudaram muito a isso então por que que eu falei tudo isso eu falei tudo isso porque a gente está exercitando de alguma forma já essa telepatia para a mão chasta por caminhos dos quais a gente acabou de comentar então é fascinante o que a astrologia tem a ver com tudo isso tem a ver que ela sinaliza ela mostra por onde que a humanidade está caminhando e onde cada um de nós temos potenciais para usar essa energia por isso que algumas pessoas são dotadas de muito talento na área de exatas a outra na área biomédicas no mapa astrológico isso mostra claramente e esse processo vocacional ele pode ser muito mais assertivo muito mais tranquilo a pessoa não precisa ficar passando uma dúvida enorme vai no astrólogo faz uma análise astrológica e vai conseguir tirar a dúvida que na verdade a pessoa já tem certeza ela só tem dúvidas mas ela no fundo no fundo a alma dela já sabe mas ela fica ali meio assim quando a pessoa faz a análise astrológica ela percebe que ela tem um potencial já para isso aquilo ou é humanas ou é biológicas ou é exatas tem poder de liderança não tem poder de liderança porque nem todo mundo nasceu para ser líder gente a gente não adianta querer colocar na cabeça de todo mundo e dizer todo mundo agora vai virar líder não adianta não é assim e os aspectos astrológicos nos ajudam muito mas para não fugir muito do nosso tema de hoje que é a entrada de luz comemorando oito anos Carmen seria legal até você nesse momento comentar um pouco sobre oito anos atrás que aconteceu a entrada na luz acho que é legal para então oito anos atrás no dia 27 de fevereiro de 2014 um raio de luz veio no planeta em dois lugares ao mesmo tempo Manchasta na Califórnia que é o foco de luz do bem amado Nessin Germain para a chama violeta e para a era de aquários que começou em 1º de maio de 54 que vai durar 2 mil anos que é a era de ouro e entrou também veio sobre a montanha sagrada de Arunachala no sul da Índia que é a montanha de Shiva aquele que destrói para reconstruir a vida é considerada a montanha da iluminação ali Ramana Maharishi que é considerado um santo ele tem o seu ashram e ele se iluminou ali e várias pessoas importantes e menos importantes vão até lá em busca dessa conexão com a iluminação então ali começou Satya Yuga o planeta é dividido em eras yugas a cada 2 mil anos muda uma era Jesus foi responsável pela era de peixes o mestre Saint-Germain é responsável pela era de aquários muitas pessoas acreditam que a era da luz Satya Yuga vem daqui 200, 500 anos só que como o mestre Saint-Germain é rápido ele acelerou o processo e a centrada de energia aconteceu em 2014 nós compartilhamos um texto que explica direitinho o que está no nosso portal plaques.org.br inclusive da Wikipedia se você for ler lá eles dizem que várias pessoas acreditam que a era da luz já começou e que essa energia já está vivendo porque Kali Yuga que é a era das trevas que a muitos se referem é justamente a energia da guerra da violência do problema do limite é claro que tudo isso existe no nosso plano só que como Saint-Germain explica somos quase 8 bilhões de seres humanos encarnados cada um vibra num nível de consciência diferente quem está num nível de consciência mais elevado já está vibrando na era da luz não está mais vivendo a era das trevas a vida flui melhor tem saúde tem uma vida mais equilibrada consegue pagar as contas sem muito transtorno certo? então isso quer dizer a vibração não é que para a gente equalizar e 8 bilhões de pessoas entrarem na era da luz é o sonho de todos os seres espirituais e nós espiritualistas também que estamos encarnados mas é que cada um tem o seu timing então essa energia começou em 27 de fevereiro de 2014 e esse final de semana no domingo nós celebramos 8 anos dessa data é um momento muito forte de ampliar a nossa consciência e de atingir a energia da magnitude da unidade e da paz legal e aí eu vou colocar agora para vocês de novo aqui na tela exatamente essa situação desse momento em que essa energia volta para a Terra que legal quando nós olhamos aqui o Sol Netuno e o Júpiter fazendo um grande aspecto em peixes e faz um grande cêxtil com urano em touro que é a energia da criatividade e quando a gente vê Shiva o deus da destruição o deus da destruição a gente fala nossa mas como que pode ter um deus da destruição na verdade a destruição ela precede a qualquer criação como dizia Picasso nenhuma criação acontece sem antes ter uma destruição então isso converge exatamente nesse princípio e é um princípio universal é um princípio que por que que isso acontece toda a tua criação ela requer que você abandone elimine aquilo que não serve mais se você olhar para uma árvore quando uma fruta que já não está servindo mais ela cai caiu de maduro que a gente fala caiu de maduro caiu ela não serve mais ela não está mais servindo para nada nossa que desperdício que coisa louca a natureza faz isso naturalmente para que? para dar espaço para vir o novo e o melhor e a energia que nós estamos vivendo aqui ela está nos convidando exatamente para nós abandonarmos os nossos processos de pensamentos velhos aqueles que não existem mais e que não servem desculpa não é que não existe mais eles não servem mais para o novo propósito a gente tem aspectos que está acontecendo isso aqui dia 27 de fevereiro não está dando para ver aqui agora mas só para vocês 27 de fevereiro a data de 2022 em que essa energia ela está trazendo Vênus Marte em Capricórnio Mercúrio e a Lua aqui junto com Saturno em Aquário e o Urano em Touro fazendo aspectos e olha que curiosidade para todos que já viram o Malmo Biológico sabem que existem linhas azuis e linhas vermelhas e essas linhas vermelhas elas são o que? aspectos tensos difíceis dinâmicos e os azuis são os aspectos harmônicos facilitadores aspectos construtivos vocês estão enxergando alguma linha vermelha aí? não não olha que fantástico a Terra nesse momento está recebendo vibrações de energia intensamente e está sendo bombardeado de aspectos bons de aspectos bons maravilhosos então olha que coisa fantástica muitos aspectos que se contribuem entre eles de forma favorável construtiva não é que o vermelho é quem for lembrar mas o meu mapa tem um monte de vermelho gente o aspecto vermelho que é padratura oposição eles são dinâmicos eles criam tensão e é uma tensão que nos exige sim algumas coisas nós precisamos ter tração para tracionar a gente tem que ter uma certa energia que nos leve mas quando está no céu dessa forma todo todo favorável as coisas caem que nem uma bênção é bênção descendo dos céus em todos os aspectos com facilidades e aí eu gosto sempre de colocar todo mundo vai aproveitar isso aqui não infelizmente não não é porque não está assistindo a gente hoje não é isso é porque não está na sintonia está vibrando ele está mais preocupado com outros outros aspectos que como diz o curso em milagres com a ausência de luz está simplesmente focando na ausência de luz e como que a gente faz para que você faça para iluminar um quarto que está com ausência de luz você vai lá com a sua com a sua luzinha pessoal com a sua lanterninha e acende e o que a Carmen falou agora foi exatamente isso se todo mundo entrar com sua velhinha na mão dentro de um quarto com ausência de luz o que vai acontecer vai encher de luz aquele quarto então o que a Carmen acabou de colocar agora é acho que o que a gente está recebendo do universo de presente todo mundo está recebendo a sua velhinha sendo acesa o que eu mostrei agora para todo mundo aqui é que o universo está acendendo a velhinha de cada um mesmo que a gente não faça muito esforço quer dizer pouco de esforço que a gente está fazendo já está sendo fantástico olha que presente olha que presente e aí cada luzinha dessa que entra dentro de um quarto que tem ausência de luz vai tornar isso até agora estou tentando entender Carmen porque eu mudei esse cenário porque eu coloquei isso aqui pode ser até que seja por aí até agora eu adoro a cor a cor é azul né é azul é azul que ela remete um pouco para o rio é a cor de Arunachala é a cor de Chico é a cor do Mestre Humor é a cor do governo oculto do mundo é a cor do poder crístico é a cor da criatividade da inovação é eu vou eu vou eu vou eu vou abrir um segredo para vocês aqui pessoal e vocês vão me permitir eu era fã de uma sala que tem na Pax que era a cromoterapia deve estar lá ainda né óbvio não voltei mais por conta da pandemia mas é uma cama em que vocês imaginam uma cama maca uma maca e que tem um aparelho que te coloca um monte de cristalzinhos né um do lado do outro e que quando aperta um botãozinho acende a luz e eles vibram né o cristal vibra na cor da luz que está ali colocada então tem o laranja o verde o azul e aponta direto para o chakra quando você está na cama deitada e eu era fã dessa cama quando eu ia dar aula de astrologia na época que eu chegava abrazado à noite ainda a parte que você fechava às 10 da noite eu chegava ia para lá escondido ficava deitado lá 10 minutinhos que eu estava super cansado trânsito de uma hora ficava 10 minutinhos ali pum eu já estava novo e ia dar o curso de astrologia então Carlinhos contando aqui um segredinho para quem quiser depois conhecer acho que vale a pena ir lá visitar a Pacto e pedir para lá e falar lá quero conhecer aquela sala que o Albano falou inclusive o Leandro você ele faz ele faz atendimento em essa sala de cromoterapia quem quiser pode até marcar uma consulta com ele ele faz leitura de baralho ele é muito bom profissional como você é excelente todos os outros que estão com a gente e ele está trabalhando nessa sala em cromoterapia as pessoas veem pessoal quem escreve o equilíbrio dos chakras então Carlinhos pessoal quem quiser ir lá na parte escreve o número 1 quem quiser ir lá na parte escreve 1 eu vou escreve aí 1 eu vou eu vou coloca aí o número 1 eu vou então por que eu estava contando nisso porque a energia que a gente está recebendo cada um com a sua velhinha olha lá o número 1 eu vou lá conhecer a sala e não tem número 2 número 2 não tem o espelho então assim imagina que cada um com a sua velhinha entrando numa sala com ausência de luz faz o seu papel então o que está acontecendo é a representação dessa velhinha é o pensamento positivo é essa forma de ver a carta astrológica que você tem ali e o que você pode tirar de melhor da sua carta astrológica e aí a gente entra no ponto ah, número 1 gostei maravilha muito bom ah, todo mundo está querendo conhecer a sala legal, gente a gente então opa, o que eu mexi aqui mexi em alguma coisa aqui que eu não sei o que foi me empolguei a gente está igual me empolguei aqui mexi nos botões aqui calma tá bom está tudo jóia para não me enlouder nada então o que a gente tem que entender que o mapa da gente tem potencialidades e que essa essa chamada né dessa luzinha ela é muito importante que cada pessoa ah, mas o que eu posso fazer Albano? mas você pode orar você pode meditar você pode simplesmente desconectar de uma falta de luz de uma televisão de um canal que não está transmitindo algo muito legal e você usar desse mesmo tempo pensamento positivo né não só para você como para as outras pessoas você já está acendendo essa luzinha e por que isso está acontecendo? porque esse mapa astrológico essa carta astrológica que eu estou mostrando para vocês está convidando isso muito fortemente né e esse ano todo vai acontecer isso esse ano todo esse ano a gente vai ver muita força energética muita gente se conectando espiritualmente infelizmente como a gente sabe nem tudo vai acontecer então a gente tem que estar preparado né porque a lei do universo tem as suas polaridades a gente sabe que a gente vive num mundo dual e as polaridades existem existem você tem a energia do imã o polo positivo e o polo negativo cada um faz o seu papel né e cada um tem a sua importância e a gente tem que saber respeitar isso e se a gente respeita e se sabe conviver com isso ah aí é a grande sacada quando o leão e eu vou pegar o leonino agora de exemplo né quando o leão percebe que ele é muito egocêntrico que ele é muito ego se ele souber usar essa energia desse ego ele começa a se tornar charmoso atraente então a gente tem que perceber né como que a gente lida com as nossas energias opostas né então quando a gente pega a energia por exemplo de gêmeos né gêmeos adoram conversar tem ideias fabulosas a gente sabe também que a energia do mercúrio ele é um tagarela também ele fala e ele conta um pouco um pouco a mais ele conta anedotas ou ele conta mentiras isso quer dizer que todo gêmeo não vai ser mentiroso não não é isso que eu estou falando mas a gente tem que saber que essa energia do mercúrio nos convida pelo lado negativo a levar para esse caminho será que eu preciso não não preciso eu posso usar esse mercúrio na comunicação efetiva na ideia né na forma pensamento das coisas é o mercúrio é o gêmeos e aí por aí vai né isso a gente aborda bastante no nosso curso desse aulão que a gente vai falar da psicologia como lidar com as nossas próprias sombras né o virginiano eu sou virginiano gente então eu tenho todo o direito de falar o que eu vou falar virginianos são muito chatos nós virginianos nós virginianos somos muito chatos e por quê não é isso é que gosta de detalhe a minha lua é detalhista é perfeccionista se não está perfeito não vale mas é ruim porque sofre sofre é detalhista a pessoa pergunta e aí como você vai só por educação você vai lá e explica né eu estou assim por isso por isso por isso calma eu só perguntei como você vai então brincando é uma brincadeira para a gente perceber assim na hora que eu entendo essa energia opa eu sou virginiano eu sou detalhista como que eu vou lidar com essa energia eu começo a trabalhar isso eu começo a colocar a energia do detalhe naquilo que precisa né porque precisam determinadas coisas precisam de detalhe outras nem tanto então e aí você vai indo de acordo com o entendimento então por isso que é muito importante entender os planetas os signos os aspectos porque você entende o seu poder a sua energia como que você se distancia daquilo que não é legal ou que não interessa e concentra naquilo que é legal por isso gente não tem signo pior não tem signo melhor todos todos tem a sua característica própria a sua missão espiritual e as suas dificuldades né e as suas dificuldades então a gente tem que conhecer os dois lados né dos aspectos pra que a gente entenda como trabalhar melhor essa é a grande maestria alquimia da astrologia né a astrologia transformacional que a gente coloca em prática exatamente como eu posso ser melhor hoje né em relação a ontem e como que amanhã eu posso ser melhor em relação a hoje e é isso que a gente tem que estabelecer porque sempre vamos estar em processos de melhoramento sempre né como a Carmen sempre colocou também lá atrás o plano espiritual é muito legal que não existe volta né existe às vezes uma lentidão e você não vai evoluir rapidamente mas nunca volta você nunca retrocede você sempre está avançando pode ser que a gente fique aí mil anos parado no mesmo lugar por uma decisão própria por questões mas o universo nunca vai chegar lá pra você vai te colocar lá no final da fila de novo não é isso a gente mesmo passando pelas energias as leis do universo né e aí faz parte de uma egrégora de energias graças a Deus os aspectos que a gente está vivendo a entrada de luz o oitavo ano desse momento fabuloso da humanidade que carregou a gente de energia de luminosidade está aqui mostrando recheado só pra vocês verem de novo como que isso aqui se processa em que eu vou até botar bem bem pertinho aqui o Sol o Júpiter o Netuno todos eles aqui concentrados no signo de peixes faz um aspecto com Urano em Touro outro grande aspecto que está acontecendo Marte e Vênus fazendo um aspecto também aqui direto com o Nódulo Norte que parece uma ferradura e esses planetas em conjunção Saturno Mercúrio e hoje em particular hoje não desculpa dia 27 de fevereiro quando vai estar junto com Mercúrio a Lua então todos esses planetas fazendo configurações em aspectos super harmônicos criando aqui a possibilidade de uma mandala porque aí as pessoas perguntam puxa mas onde está a Terra a Terra está no centro isso é uma coisa tão óbvia que eu esqueço até de falar a Terra está no centro quando você está olhando para a mandala astrológica você está aqui no centro da Terra e aqui a mandala astrológica essa flecha aponta para o horizonte e é o ascendente é o ascendente quando está ascendendo no horizonte uma constelação e é o que te influencia nas tomadas de ações como que você se comporta por isso que o ascendente ele é muito importante porque ele mostra como que você veio no mundo para agir e se manifestar perante os outros por isso o ascendente muitas vezes a gente casa com a pessoa do signo da qual você tem o ascendente então isso é marcado na pedra? não é uma estatística muito alta muito forte mas não é que todo mundo vai dizer ah eu vou casar então meu ascendente é sagitário vou casar com o sagitário 90% das vezes isso é verdade mas lógico que existem outras situações que marcam também mas é uma relação muito assim dá para se entender por que se eu nasci com o ascendente sagitário é porque eu estou buscando ser cada vez mais sagitariano e aí vem aquela máxima de que as pessoas perguntam obano depois dos 30 anos eu sou mais influenciado pelo meu ascendente sim de uma certa forma a partir dessa idade você começa a ganhar mais características daquele signo do qual você tem ascendente muito bem quem faz esse papel na vida quem nasceu com o signo nesse caso de exemplo meu o sagitário então o sagitariano tem a característica da qual ele já nasceu ele é daquele jeito da qual eu estou buscando ser então esse casamento tem de ser um aspecto muito favorável na sinastria que é a comparação de mapas gente 90% estatisticamente é assim que acontece lógico que tem outros aspectos que envolvem e tudo mais que pode não ser mas é fiquem de olho fiquem aí cientes dessa possibilidade assim também para sociedades e relacionamentos então é isso Carmen não sei se tem alguma pergunta que quiser colocar aí abrangente que quiser falar eu adorei que você mostrou que os aspectos são super positivos para esse dia 27 8 anos porque 8 é o número da matéria da abundância é a liminescata se você deitar o 8 é o número do infinito né estão perguntando para quem tem ascendente em peixes teve também a Salete que falou que o signo do ascendente dela é o signo do marido que realmente tem sentido e é por aí mesmo é por aí sobre astrologia no dia 5 de março tem uma aula imperdível um aulão de astrologia de 0 a 1 milhão você vai aprender tudo das 13 horas às 19 horas inscreva-se tem vários valores tem que correr para pegar aí a noção até que dia que é o primeiro valor deixa eu ver gente eu fiz um esquema muito legal eu fiz um esquema muito legal para as pessoas que se inscreverem até o dia X que eu não sei qual é que está lá na agenda vai ter metade do valor metade do valor para quem se decidir ir mais próximo vai ter um outro valor e para quem for na béspera vai pagar valor cheio então por que isso? é para eu poder receber o mapa de vocês as datas as informações para eu montar o mapa de vocês porque você já recebe já na matrícula você já recebe o seu mapa já para participar do aulão já se conhecendo já conhecendo o seu mapa então o valor agora é R$150 até 28 de fevereiro depois passa para R$240 então por favor correr e fazer a inscrição R$150 uma super aula da 1 da tarde às 7 da noite das 13 às 19 horas no sábado dia 5 de março com o Albano no Zoom e é nesse valor do curso R$150 depois do dia 28 a partir do dia 1º de março passa para R$240 e no dia segunda-feira dia 28 de fevereiro segunda agora próxima R$1930 o Albano vai oferecer uma aula gratuita no Zoom sobre o Urano o senhor das mudanças mocinho ou vilão entra lá para entender como é que o Urano está atuando no teu mapa e como é que está a tua vida exatamente e essa Masterclass na segunda-feira que vai ser gratuita eu estou convidando vocês a participarem de uma forma gratuita aberta se inscrevam porque tem limitação de vaga e logo depois eu vou colocar a venda e esse curso vai ser pago essa aula essa Masterclass você paga então você tem a chance de ter essa aula de graça bônus aqui da família Pax para você então aproveitem tenham isso eu particularmente sou muito suspeito para falar mas eu não vi nada igual parecido por aí no mercado é um trabalho de coração que a gente traz isso com muita experiência de convivência com os mestres com a Carmen com a Pax com todos os colaboradores a gente aprende muito entre nós isso é uma grande informação que tem que ser colocada cada profissional tem a sua particularidade tem a sua especialidade convido também a vocês conhecerem não só lá a sala que eu comentei da cromoterapia mas cada profissional tem uma abordagem muito bacana muito específica eles são muito bons no que fazem e não é assim eu estou querendo aqui realmente de coração deixar isso aberto tem dois minutos para acabar o bate-papo hoje é uma traca amanhã amanhã eu estou aqui quarta-feira falando com a querida Karen Zuc sobre o seu mapa do tesouro participem ela que é uma grande voluntária você se inscreve no WhatsApp da Pax Angélica quem quiser se inscrever para esse curso interdível do Albano Albano você tem um minuto para a sua mensagem final gente se deixar o Albano fala para caramba pelos cotovelos então eu quero só deixar uma mensagem para vocês aqui de coração agradecer sempre a presença de todos na live sempre é muito gostoso a gente sabe que depois pode assistir mas quem está junto com a gente aqui é muito gostoso muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente Carmen sempre muito obrigado pela oportunidade o espaço que você dá para todos nós podemos falar um pouco sobre a espiritualidade cada um na sua área e contribuir para essa luzinha ser acesa nessa grande energia que vai ser comemorada pelo oitavo ano e é isso aí amém obrigada agora você beijo aloha adorei essa luz azul maravilhosa legal feliz oito anos satioga gratidão namastê família Pax beijo adoro beijo para todos para o Luciano para o Eric feliz aniversário para o Bali para o seu gratidão legal go